É, Ambev, Cufa SP, Locked Dog Sou jovem de responsa, tô fazendo a minha parte Também tô no rolê, mas sem bater a nave Tamo junto no samba, lá no alto da favela Seja um exemplo, você faz parte dela Chega na nossa vibe, vem na caminhada Não é por nada não, mas bebida atrapalha Vá pelo certo, segura a sua onda Seja você também, o jovem de responsa Jovem de responsa, apareça, não se esconda Gosta de curtir a vida, e nunca apronta Apesar de eu viver, essa vida do meu jeito Precisando é só chamar, chego com o maior respeito Faça o melhor, para conquistar Sem bebida pra menor, tá ligado, pode pá Jovem de responsa, aquele que dá conselho Apresenta seu trabalho com orgulho no peito Eu sou jovem, sou, sou responsa, sou Revolucionar o mundo, eu vou que vou Eu sou jovem, sou, sou responsa, sou Sempre pelo certo, eu vou que vou Ajudando os outros, essa é nossa onda Projeto Ambev, jovem de responsa Ajudando os outros, essa é nossa onda Projeto Ambev, jovem de responsa Simples ali aqui, sempre a se divertir Tem responsa, cola aí, nós tá sempre a sorrir Toda molecada, direito a se divertir Respeito pra mim, pra ti, e nunca desistir Jovem de responsa, respeitando a família Tamo junto, firme e forte, nota 10 Tamo na pista, no caminho, dia a dia Organizando sua vida, dando exemplo positivo Sem atrasar outras vidas Eu faço minha parte com responsabilidade Até porque irmão, é uma necessidade Tua missão tá pronta, vê se não se esconda Venha junto com a gente, seja um jovem de responsa Sai da parada errada aí, e pratique o bem Que você vai ser um campeão também Faça o melhor, para o melhor Você respeite tudo à tua volta E mostre teu proceder Eu sou jovem, sou, sou responsa, sou Revolucionar o mundo, eu vou que vou Eu sou jovem, sou, sou responsa, sou Sempre pelo certo, eu vou que vou Ajudando os outros, essa é nossa onda Projeto Ambev, jovem de responsa Ajudando os outros, essa é nossa onda Projeto Ambev, jovem de responsa Mas um jovem de responsa nunca atrasa Nem reclama de antidade, dificuldades É influência na comunidade Faz sempre a sua parte, bebe com moderação Nem dá bebida pra menor É exemplo dos irmão, curtindo com responsa Vou vivendo e aprendendo Sei que jovem tem talento pra vencer o sofrimento Seguindo pelo certo, sou modelo na cidade Mais um loco de responsa, plantando a nossa arte Jovem de responsa, é responsa sem parar Sem bebida pra menor, tá ligado? No Brasil não dá, junto com Ambev É só projeto de responsa Então pode mandar que os dois aqui segura essa bronca Jovem de responsa, influencia, dá exemplo Sem bebida pra menor não é 50, é 100% Tirando a pivetada do mundo obscuro Jovem de responsa, é a luz no fim do túnel Ei, ei, jovem de responsa Se liga nesse som e cumprir com a sua responsa Ei, ei, jovem de responsa Se liga nesse som e cumprir com a sua responsa É, é Lock Dogs Ambev, Cufa SP É jovem de responsa Yeah, aham, deixou É, Ambev, Cufa SP Lock Dogs Sou jovem de responsa, tô fazendo a minha parte Também tô no rolê Mas sem bater a nave Tamo junto no samba Lá no alto da favela Seja um exemplo, você faz parte dela Chega na nossa vibe, vem na caminhada Não é por nada não, mas bebida atrapalha Vá pelo certo, segura a sua onda Seja você também, o jovem de responsa Jovem de responsa Apareça, não se esconda Gosta de curtir a vida E nunca apronta Apesar de eu viver Essa vida do meu jeito Precisando é só chamar Chego com o maior respeito Faça o melhor Para conquistar Sem bebida pra menor Tá ligado? Pode pá Jovem de responsa Aquele que dá conselho Apresenta seu trabalho com orgulho no peito Eu sou jovem, sou Sou responsa, sou Revolucionar o mundo Eu vou que vou Eu sou jovem, sou Sou responsa, sou Sempre pelo certo Eu vou que vou Ajudando os outros Essa é nossa onda Projeto Ambev Jovem de responsa Ajudando os outros Essa é nossa onda Projeto Ambev Jovem de responsa Simples ali aqui Sempre a se divertir Tem responsa Cola aí Nós tá sempre a sorrir Toda molecada Direito é se divertir Respeito pra mim Pra ti E nunca desistir Jovem de responsa Respeitando as famílias Tamo junto Firme e forte Nota 10 Tamo na pista No caminho Dia a dia Organizando sua vida Dando exemplo positivo Sem atrasar outras vidas Eu faço minha parte Com responsabilidade Até porque irmão É uma necessidade Tua missão tá pronta Vê se não se esconda Venha junto com a gente Seja um jovem de responsa Sai da parada errada aí E pratique o bem Que você vai ser um campeão também Faça o melhor Para o melhor Você respeite tudo à tua volta E mostre teu proceder Eu sou jovem Sou Sou responsa Sou Revolucionar o mundo Eu vou que vou Eu sou jovem Sou Sou responsa Sou Sempre pelo certo Eu vou que vou Ajudando os outros Essa é nossa onda Projeto Ambev Jovem de responsa Ajudando os outros Essa é nossa onda Projeto Ambev Jovem de responsa Mas um jovem de responsa Nunca atrasa nem reclama Diante das dificuldades É influência na comunidade Faz sempre a sua parte Bebe com moderação Nem dá bebida pra menor É exemplo dos irmão Continuo com responsa Vou vivendo e aprendendo Sei que jovem tem talento Pra vencer o sofrimento Seguindo pelo certo Sou modelo na cidade Mais um loco de responsa Plantando a nossa arte Jovem de responsa É responsa sem parar Sem bebida pra menor Tá ligado No Brasil não dá Junto com Ambev É só projeto de responsa Então pode mandar Que os dois aqui Segura essa bronca Jovem de responsa Influência é dar exemplo Sem bebida pra menor Não é cinquenta É cem por cento Tirando a pivetada Do mundo obscuro Jovem de responsa É a luz No fim do túnel Ei Ei Jovem de responsa Se liga nesse som E cumpri com a sua responsa É Ei Ei Jovem de responsa Se liga nesse som E cumpri com a sua responsa É Reloc Dogs Ambev Cufa SP É jovem de responsa Yeah Aham Deixou É Ambev Cufa SP Lock Dog É Sou jovem de responsa Tô fazendo a minha parte Também tô no rolê Mas sem bater a nave Tamo junto no samba Lá no alto da favela Seja um exemplo Você faz parte dela Chega na nossa vibe Vem na caminhada Não é por nada não Mas bebida atrapalha Vá pelo certo Segura a sua onda Seja você também O jovem de responsa Jovem de responsa Apareça não se esconda Gosta de curtir a vida E nunca apronta Apesar de eu viver Essa vida do meu jeito Precisando é só chamar Chego com o maior respeito Faça o melhor Para conquistar Sem bebida pra menor Tá ligado? Pode pá Jovem de responsa Aquele que dá conselho Apresenta seu trabalho Com orgulho no peito Eu sou jovem Sou Sou responsa Sou Revolucionar o mundo Eu vou que vou Eu sou jovem Sou Sou responsa Sou Sempre pelo certo Eu vou que vou Ajudando os outros Essa é nossa onda Projeto Ambev Jovem de responsa Simples ali aqui Sempre a se divertir Tem responsa Cola aí Nós tá sempre a sorrir Toda molecada Direito é se divertir Respeito pra mim Pra ti E nunca desistir Jovem de responsa Respeitando a família Tamo junto Firme e forte Nota 10 Tamo na pista No caminho Dia a dia Organizando sua vida Dando exemplo positivo Sem atrasar outras vidas Eu faço minha parte Com responsabilidade Até porque irmão É uma necessidade Tua missão tá pronta Vê se não se esconda Venha junto com a gente Seja um jovem de responsa Sai da parada errada aí E pratique o bem Que você vai ser um campeão também Faça o melhor Para o melhor Você respeite tudo A tua volta E mostre teu proceder Eu sou jovem Sou Sou responsa Sou Revolucionar o mundo Eu vou que vou Eu sou jovem Sou Sou responsa Sempre pelo certo Eu vou que vou Ajudando os outros Essa é nossa onda Projeto Ambev Jovem de responsa Ajudando os outros Essa é nossa onda Projeto Ambev Jovem de responsa Mas um jovem de responsa Nunca atrasa nem reclama Diante das dificuldades É influência na comunidade Faz sempre a sua parte Bebe com moderação Nem dá bebida pra menor É exemplo dos irmãos Curtindo com responsa Vou vivendo e aprendendo Sei que jovem tem talento Pra vencer o sofrimento Seguindo pelo certo Sou modelo na cidade Mais um loco de responsa Plantando a nossa arte Jovem de responsa É responsa sem parar Sem bebida pra menor Tá ligado No Brasil não dá Junto com Ambev É só projeto de responsa Então pode mandar Que os dois aqui Segura essa bronca Jovem de responsa Influência É dar exemplo Sem bebida pra menor Não é cinquenta É cem por cento Tirando a pivotada Do mundo obscuro Jovem de responsa É a luz No fim do túnel Ei Ei Jovem de responsa Se liga nesse som E cumpri com a sua responsa É Ei Ei Jovem de responsa Se liga nesse som E cumpri com a sua responsa É É É Lockdogs Ambev Cufa SP É jovem de responsa É É Ambev Cufa SP Lockdogs É Sou jovem de responsa Tô fazendo a minha parte Também tô no rolê Mas sem bater a nave Tamo junto no samba Lá no alto da favela Seja um exemplo Você faz parte dela Chega na nossa vibe Vem na caminhada Não é por nada não Mas bebida atrapalha Vá pelo certo Segura a sua onda Seja você também O jovem de responsa Jovem de responsa Apareça Não se esconda Gosta de curtir a vida E nunca apronta Apesar de eu viver Essa vida do meu jeito Precisando é só chamar Chego com o maior respeito Faça o melhor Para conquistar Sem bebida pra menor Tá ligado Pode pá Jovem de responsa Aquele que dá conselho Apresenta seu trabalho Com orgulho no peito Eu sou jovem Sou Sou responsa Sou Revolucionar o mundo Eu vou que vou Eu sou jovem Sou Sou responsa Sou Sempre pelo certo Eu vou que vou Ajudando os outros Essa é nossa onda Projetua Bebe Jovem de responsa Ajudando os outros Essa é nossa onda Projetua Deve Jovem de responsa Simples ali aqui Sempre a se divertir Tem responsa Cola aí Nós tá sempre a sorrir Toda molecada Direito a se divertir Respeito pra mim Pra ti E nunca desistir Jovem de responsa Respeitando a família Tamo junto Firmo e forte Nota 10 Tamo na pista No caminho Dia a dia Organizando sua vida Dando exemplo positivo Sem atrasar outras vidas Eu faço minha parte Com responsabilidade Até porque irmão É uma necessidade Tua missão tá pronta Vê se não se esconda Venha junto com a gente Seja um jovem de responsa Sai da parada errada aí E pratique o bem Que você vai ser um campeão também Faça o melhor Para o melhor Você respeite tudo à tua volta E mostre teu proceder Eu sou jovem Sou Sou responsa Sou Revolucionar o mundo Eu vou que vou Eu sou jovem Sou Sou responsa Sou Sou responsa Para o melhor Sou responsa